Como ele não paga? Por que ele não reageou? Como ele realmente... Oh, o que é fazendo? Como ele não paga? Como ele não reageou? Como ele... Como ele não paga? Como ele não paga? Como ele realmente... Oh, o que ele está fazendo? Oh! Oh! Oh, meu... Caramba! E a tendência é eles explorarem mais e mais Porque Tekken quando colocou o Gizzy Do King of Fighters 14 Nice, back up Ele ficou mais forte do que no jogo original Sim Cara, ele demorou pra ele dar uma nervadinha O Akuma é idem, né Então, teve gente, muita gente que jogava De Akuma, que nunca tinha jogado Mano do céu E ganhava torneio Só precisava se adaptar com os strings Que não eram os mesmos do Street Fighter Um suei, né De ficar trocando de base Mais pra dentro, mais pra fora da tela Mas é, não, é muito louco isso Eu amo, cara, eu adoro Eu tinha um amigo que ele odiava Quando eu jogava de Akuma no Tekken Por quê? Porque eu ficava basicamente dando o salto E arremessando o... Mano, esse... Olha esse outro vídeo dele, mano Mas é que tá... É tipo assim Nice, back up Ele não está morto ainda Vamos para o cross do Tatsu Ele vai para o universo So overhead, então backs away Tatsu É um danger Olha isso Oh, meu Deus Oh, meu Deus, no, no, no Goto Ok Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, my God How did he do that? He went past He went past Yes, he did He went past He went past He jumped over completely Do you understand? That is a worthless button That button is so worthless But he was able to make it useful In a very touch Crazy scenario Nice Back up He's not dead yet He'll be going for the cross do Tatsu O cara fez um show na Evo, mano Jogando Street Fighter Oh, oh, my God No, no, no Third strike Ok Oh, oh Oh, my God Oh, my God It's too bold, man As barrinhas estão enchendo Tá no cantinho da verdade agora O jogo Tatsu